Fala pessoal começando mais um vídeozinho com vocês o seguinte estamos de volta assim ficamos uma semaninha aí uma semaninha sem vídeo de mta quase uma semana só tem um vídeo acho que tá aqui na quinta se eu não me engano deixa eu entrar aqui no meu carro tem garolinho né deixa eu ver como é tem até rádio liga aí carro de boa ficou uma semaninha sem vídeo é foda mano gravar isso aqui cara tem que ter paciência mano é muito anti-rp cara na real muito anti-rp e aí você fica sem vontade de jogar mano vamos ver vamos ver essa semana eu tô no domingo aqui gravando para vocês estão vendo esse vídeo na segunda então vamos ver o que a gente pode tá fazendo hoje estão vendo que eu tô level 6 quase 7 cara quase 7 mano não vai ter como a gente vai ter que ir lá naquele leite cara vai ter que ir lá naquele leite por que que a gente tem que ir lá porque né a gente tem que upar velho então o que que eu vou fazer vou comprar leite dos cara velho deixa eu comprar o leite dos cara já até perdi o local como é que é chegar naquele local por aqui mesmo né é por aqui é por aqui tá ligado já já botei minha mente que é por aqui porra o fps vou dar e dar um papo em não tá daquele jeito não irmão tá porra 30 de fps irmão a tomar no cu 30 fps é foda e até o mano ali tá ligado maninho mascarado deixar quieto cara ali né para que mexer com o cara para que vamos ver se alguém tem baldezinho lá para vender para nós rapaz aquele dia foi massa hein mano ó tá vendo uns trombadinha ali né mano olha as trombadinhas cara fica de moto assim é tudo trombadinha que vai ver mano olha o quanto eu tenho que ir mesmo tem que ir reto né eu tenho que ir reto tem que ir reto ó e fica aí tiozão fica aí e vamos no leiteiro ali vou perguntar alguém se alguém tá vendendo o ruim é que os cara você vai ver os cara eu vi eu vi talvez hoje não né vai que hoje os cara tão acho que hoje eu vou fazer rp vamos ver se o cara tiver nesse dia de fazer rp tá de boa vou chegar aqui no leitinho leitinho que foi um local marcado aqui nesse localzinho aqui com cara tomou uns pipoco para nós né se você não vê esse vídeo você perdeu porque tá aí no canal tá aí só olhar acho que foi o último vídeo acho que foi o último vídeo aqui mesmo já tem um cara ali correndo cara botou moto onde vou botar meu carro botar aqui ó e botar aqui nessa de cima porque é que eu saí do carro e trancar a criança beleza e ter uma bala ali como é que tranca o carro aí caralho Nossa é muito tem muita tecla cara é muita tecla para ficar lembrando o cara ele tá quebrando o carro dos outros ali tio vamos ver o que que ele tá fazendo isso aqui e aí irmão tá quebrando o carro do cara aí mesmo é meu irmão pô meu amigo ah sim ó tá com quebrar aí pode quebrar é seu like caralho ele tá com a cara do trampo mano ele vai voltar puto acho que ele vai ficar um pouquinho puto com você mano E aí ae 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 seu seu primo aí ó seu primo ficou aqui em cima aqui quebrando o carro pisando em cima não foi eu porra foi eu que tá ficando sem carro agora tá doido o que aconteceu com seu carro mano ô porra cuidado cuidado com isso aí mas vocês vão se ferir com isso aí velho deixa aqui ó deixa aqui ó mano se vocês meter bala eu vou correr mesmo tio ó tô querendo é leite tem leite aí você tem quantos 39 39 quanto é que você quer nesses 39 pô se me dá uns 120 que ela tá levando a te porra mas quer roubar de bandido caralho tá tirando né 80k não dá mano os cara tá vendendo 100 por 100k mano mas você não tem 100 cara você não tem 100 balde de 39 pô tem que vender pelo menos por uns 39k porra 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 eu vendi 130 balde por 440k porra tá tirando tá porra mas aí você pegou um milionário na reta né mano porra tem um gordão lá na prefeitura dá uma dica para você o gordão na prefeitura lá ele compra bem ele compra é porra ele compra lá ele paga ele pô para mim 440k 130 balde luizinho do senhor tem parar no maça dupe né dos de ca congruções você não tá vendo leite tem um Como tá vendendo leite? Aí, irmão. Passa esse 39 aí por 45. Você vai fazer o quê? Não entendi. Esse 39 leitinho por 45. 69 ou 39? Não tô entendendo. 39, 39. 39 por quanto? Por 45. 45 você leva, na hora. 39 por 45. Pô, vale a pena, velho. Pô, arredondo pra 40 aí, pô. GG, mano. Pô, não dá pra 40, mano. Demorou, passa aí. Passa aí, passa aí, passa aí. Não passa a identificação aí, irmão. Deixa eu passar aí o dinheiro. A identificação é 35,78. Você tem que comprar uma XJ, não, branca. Valeu, meu irmão. É nóis, irmão. Valeu, valeu, irmão. Até mais, pô. Vou depositar esse dinheiro que tá na minha mão. Vai vender leite também, irmão? Vai vender aí? Ah, porra. Eu tô falando. Faz 50 vídeos de MTA, os caras ainda insistem, velho. Tomar no cu. Quer falar comigo? Vai no Discord. Tem Discord. Fala lá. Discord. Vão ver. Subimos para level 7, irmão. Level 7 certinho? Tá, porra. Foi leite que a gente vendeu, hein? Caralho. É difícil chegar do 7 pro 8, hein? A gente vai torrar uma grana, hein, cara? A gente vai torrar uma grana. Deixa eu ver se alguém aqui tá vendendo. O cara tá compra leite. Compra leite. O que é o cara tá? Se tiver alguém aí que quer vender leite, mano? Eu tô comprando, hein? Ô, mano. Quem é que tem leite aí, mano? Ih, rapaz. Esse leite aí que você tá tirando aí por trás aí do cara, hein? Cuidado, hein, tio. É. Aí tem isso aqui. É uma pura safadeza aí, velho. Esse leite aí eu não compro, não, hein, mano. Esse leite eu não vou comprar, não. Ah, tá uma criança gritando. Qual moto tá vendendo aí? Cadê? As motos dos dois tá ali? Mostra ali. Deixa eu dar uma olhada. Isso, tá muito logado. O cara já deve tá andando. Qual? A minha tá... Calma aí, calma aí. Eu compro leite, eu compro. Você tá vendendo? Traz aí. Leite? Eu tô vendendo. Leite eu não tenho, não. Eu já tô comprando leite. Eu tô vendendo nessa bichinha. Quanto que é essa moto que você tá querendo? Mano, tá por... Quanto que você tá vendendo? Quantos? Dezenove mil. Ah, qual é, mano? Na loja isso aqui tá dez mil só, mano. Na loja isso aqui tá dez mil, cara, mano. Três carros. Quanto é que tá na loja então? Quantos que você tá vendendo? Na loja tá por vinte e cinco e quatrocentos. Demorou, demorou. Aí você tá vendendo por quanto? Quinze? Eu vi quinze, né? Dezenove. Você pode até olhar lá na loja, mano. Tô vendendo mais barato que a loja. Eu vou vendo a minha por quinze e cai, hein. Deixa eu dar uma voltinha nela só ali no final e voltar ali então. Vê como é que ela é. Vá lá, mano. Vá lá, vá lá. Tá aberta? Tá, tô de boa. Calma aí. Tá. Olha só a motinha, mano. Quinze mil, velho. Beleza. Ei, louco. Moto com motor de carro. Aí, caralho. Aí você deve tá assim, rouba, rouba, rouba. Não, mano. Aqui é safe, aqui é safe. Não vou roubar não. Nem roubar é pelo que eu sei, acho que nem atirar. Não sei se é aqui ou lá. Só lá dentro lá, daquelas vacas. Mas eu acho que aqui também pega isso. Dá um grau, dá um grau. Dá um grau. Pode dar um grau, mano, a sua moto aqui? Pode, mano. Puxa aí, puxa aí. Dá um grau aí. A moto é do cara, né, tio? Ih, rapaz. Não sei dar grau não. Calma aí. Ih, rapaz. Vai arranhar a moto do cara tudo. Caiu. Tô bem, tô bem, mano. Não sei dar grau não, mano. Foi mal. Nem arranhou não. Nada, mano. De boa. É porque no barro, né, aí derrapa um pouco. Exatamente. Ela tá brindadona. Ela tá brindada. Deixa eu ver. É, ela é bonita. É bonita essa motona aqui sua, hein, mano. Vou mentir não. Ah, você tá querendo 15k mesmo, mano? Acho que 15k dá, né? 15k não. 15k... Foi quanto que você falou, mano? Foi quanto essa aqui? Eu te vim ou 16k. 16k eu te vendo. 16k. 16k, irmão? Deixa eu ver, mano. Mano, não tinha guardado dinheiro? Por que que eu tenho 10 mil na mão de novo? Eu não consegui comprar. Eu dou o impresso em pouco diante e depois você me paga. Como é que é a parada? Não entendi. Tipo, se você comprar esse jota aí, eu te impresso a grana e depois você me paga mais pra frente. Não, não, tá de boa, eu tenho dinheiro. Isso aí tá me cheirando na dinheiro sujo. É, isso aí eu sei lá, nem conheço o cara, tá querendo pensar em dinheiro. O cara meio que eu tenho dinheiro, mano. É, 15k, né? É 16k, né? 16k. É, 16k. Deixa eu sacar aqui. Não, deixa eu depositar que eu posso transferir direto pro cara, né? Depositar. Deixa eu tirar essa porcaria aqui. 10.881. Tá, depositei. De boa, tem mais dinheiro. Eu transferi. O cara tem que me vender. Cadê, mano? Me vende aí sua moto aí. Será que ele aceita cartão? Vou ter que sacar o dinheiro, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, mano. Passa, passa. Tem um cara aí do casaco preto. Tem que aprender a dar o grau, mano. Cadê, mano? Vende aí a moto aí, tio. Eu vou comprar. Passa aí a documentação. Ó, tá só o cano. Ô, fala tua integridade aí, por favor, mano. Calma aí que eu já te passo, irmão. É, eu vendei um carro aí até 50 mil pra vender. 659. 659, irmão. Uma identificação, né? Minha carteira aqui da RG. Ó, tem um casaco. Eu vendo uma reluque, hein? Alguém quer uma reluque. Deixa eu só pegar o dinheiro aqui, rapidão, rapidão, calma aí. Beleza, beleza. Tem que ter com o dinheiro na mão, mano. 70k. Pronto, irmão. Valeu, hein? Botinha top. Valeu, é nóis. Vou te fazer com leite. Fala, irmão. Você que tá com leite aí? Você tem leite pra vender? Tenho. Quantos leites você tem aí? 41. Ó, eu comprei agora, mano. 40 por 40k. Quanto é que você tá vendendo? Ei, ô... 40 por 40k não dá demais, não, né? Tá caro demais? Você vai fazer por quanto? 20? Mano, eu só vende um balde. Sem leite, mano. 100k. Você tá ficando doido, mano. Tem cara vendendo 100 balde por 150k, mano. Só o balde mesmo? Baratinho. Como? Mas aí, de casaco preto, não quer comprar uma Raylux? Ah, não, mano. Tô precisando de comprar leite só, mano. Tem que alimentar o pessoal. Ó, faz negócio então, casaco preto. Faz negócio então. É o seguinte. Eu vou pegar, eu tenho 13 baldes aqui. Eu entro ali de leite e vendo por 10k pra você. Mas 13 baldes não adianta pra mim, irmão. Tem uma família grande, tá ligado? Tá ligado rápido. Preciso de muito, muito leite, muito. Ah, entendi. Cuidado com aquele cara ali que gosta de quebrar o carro dos outros, mano. Aquele careca lá. É, mano. Aquele cara ali que brinca o carro do... Não, já dá uma pacão rápido, irmão, cara. Tem um... Tem contra a nao, você e eu não tiro na cabeça dele, mano. Calma, calma. Sem violência, sem violência, sem violência. Violência não gera muita violência, não. Pode casar preto, não dá um papo. Calma aí, irmão, calma aí. Sem tiro aí, porra. Eu quero tirar mesmo, cara aí. Calma aí, irmão, sem tirar, sem tirar, sem tirar, sem tirar, sem tirar, mano. Tá, pô. O cara ficou mal, ficou mal, ficou mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi um tique rápido. Não foi nada, não, foi nada, não. Foi um tique rápido, sem querer. Mano, eu vou apertar contra pra agachar com o suco do cara, velho. Esqueça que eu sei, velho. O cara deve ser códico, é o terceiro carro que ele fica batendo, mano. É, ele fica subindo em cima do carro dos outros, ele fica quebrando, mano. Tem que ficar esperto com isso, velho. Olha, tem moto branco, tem moto. Comprei um moto agora, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele tá doido, filha da mãe. Ele vai quebrar as vacas na porrada, olha lá. Chegou mais um truto aí, tio. Que esperto aí, chegou. É, mano. A polícia tava arrombando. Depois a gente toca no assunto aí da parada dos vibradores, mano. Depois desse caralho, velho. Vem, mas tipo, casaco, o preço. Tipo, você compra... Você vem aqui direto pra comprar leite? Como é que é a parada? Você vem aqui direto pra comprar leite? Ah, eu venho aqui direto, mano. Tô querendo leite, cara. Preciso de leite. Preciso de leite pra sobreviver, mano. Você vem pra cá, aí eu vendo pra você, trigo. Demorou, demorou. E o que você tá fazendo no carro aí? O cara ali, o cara quer roubar o carro do outro. Demorou, irmão. Eu vou dar uma passada ali, ver se alguém tá querendo vender agora. Porque precisamos de leite. Deixa eu ver se tem mais alguém ali que quer vender leitinho pra nós. Eu sei que a gente não tá fazendo nada, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que chegar ao level 8. É level 8, vocês estão ligados. Vocês estão acompanhando, sabe? Mano, tinha que ter uma cerca aqui, não tinha não? Eu tô ficando bugadamente. Tinha uma cerca aqui, velho. Deixa eu ver. E aí, irmão. Deixa eu falar pra vocês aí, mano. Vocês não tem leitinho não pra vender, mano? Leite, leite. Ninguém vende leite aí, não, mano. Eu preciso de leite. Alguém tem leite? Leite. Alguém vendendo leite? Alguém vendendo leite? Eu compro leite. Compro leite. Pago bem pelo leite. Eu compro leite. Pago bem pelo leite. Compro leite. Eu vendo 40 baldes de leite aqui. 40 baldes de leite aqui. 40 baldes de leite. Quem é? Quem é tu? Quem é tu? Você tá falando muito... Eu tenho 6 baldes de leite. O cara tá vendendo 40 baldes por 400k, mano. Aí não dá não, tio. Eu tenho... Eu te aumentei pra caralho, mano. Pô, alguém aí que quer dar rolê de moto, mano. Quem, quem, quem é o cara que tá comprando leite, mano? Eu tô comprando leite. Eu tô comprando leite. Alguém tá vendendo leite? Alguém tá vendendo leite aí? Quem tem leite aí, mano? Quem tá falando que tá vendendo leite? Você que tem leite vai vender, mano? É você que tem leite ou o outro cara ali que tem leite? Quem é que tem leite? Esse cara aqui que tá aqui embaixo tem leite? Quem tem leite aí? Tô bugando os caras aqui, tá ligado? O que que é vendo? Ô, irmão. Vocês dois aí tem leite aí? Tá um pegando leite do outro. Como é que é a parada aí? Ô, de preto. Falei, falei. Eu tenho sete baldes. Ah, sete baldes, mano. Quanto é que você tá querendo sete baldes? Ah, eu tinha aqueles dinheiros que eu vendi os baldes. Eu não tô entendendo. É, mano, toma um remédio, velho. Toma um remédio. Oi, irmão. Você tá vendendo leite aí, irmão? Eu vendo. Eu tô vendendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vê quanto você tem aí. Vê quanto de leite você tem aí. Eu tenho que terminar de encher os três de bote, mas eu vendo. Ô, eu vendo 35 baldes. Cadê? Quem tá vendo 35 baldes? Alguém vende leite. 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 Mas ta quebrando a banca aqui irmão, parado hein velho O cara já me vendeu já viu, 50k, nem saber Bota na OLX, quantos bols que quer Daí tem gente que vende lá Demorou, calma aí, só um segundinho Deixa eu transferir pro cara aqui, 50k né Ô irmão, fala sua identidade aí mano, antes de passar o dinheiro É 2696 Vende pra você cacar uns 40 baldes 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 Eu, eu, cacar uns 40 baldes Será que foi pro cara ou não? Agora foi Vai irmão, valeu irmão, valeu Deixa eu vender aqui, vamos ver quanto que vai 50 baldes hein Cê tá doido, deixa eu gastar muito dinheiro mano Não encheu nada ali em cima velho Minha irmão, que que a gente pode tá fazendo no meio desse caminho mano Que que é? Alguém de vocês é dono daquele IX35 que tá parado aqui É, eu tenho um IX aí irmão Não, esse aí não, meu não é isso aí não mano Não sei de quem não Eu vou fazer uma mágica aqui pra aparecer um carro aí pode dar problema Ih rapaz, tem uma coisa de mágica aí não é comigo não tio Meu carro tá aqui de boa Aliás tá até ligado mano, acho que acabou a gasolina da porra do carro quer ver? Eu te empresto se tu não tiver aí Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui ó, limpa o carro Deixa meu carro aí irmão, que estão entrando no meu carro, deixa essa porra aí tio Ué, quem passou 10 baldes aqui irmão, não entendi Aquele carro ali é meu ali É o bem que precisa de dinheiro mano Eu, eu preciso de muito, muito mesmo Olha a ideia dos caras mano Aqui ó, o que tá tudo camuflado O que eu tô conseguindo trancar meu carro? Esse aqui que é meu carro? Porra, esse cara tá abrindo meu carro aqui mano Ali ó, o cara lá abriu Ah tá Ah, eu vi uma parada aqui, eu achei que tava abrindo meu carro mano Rapaz, deixa eu vender esses 10 aqui então que tá aqui Aí a gente vai acabar com o vídeo mano Eu tô ficando doido aqui nesse local mano Aí a gente vê o que a gente pode tá fazendo, demorou? No próximo vídeo Eu vou ter que fazer alguma coisa Até chegar ao level 8 Vai ser uns 50 anos pra chegar lá mano Então deixa aquele likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo Vou ver o que eu vou fazer aqui Fui Tchau 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 Tchau